Ah, caraca, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cair aqui de novo, vai voltar isso tudo! Ah, velho, se eu pudesse derrubar ele daqui... Não pode! Não tem nada aqui pra atacar nele! Vai embora! Pega o beco! Vai! Vai, 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 vai! Fala, pessoal! Beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider! Ah, é... É... O Mestre Spider Capitão América! Olha aí, eu de óculos como sou bonitinho! Agora vamos apertar aqui pra ver o Opti... O Opti-Find! Oi, gente! Eu sou o Brad! Não! Eu sou o Mestre Spider! Não! Eu sou o Brad! Cara, isso é muito lésbio, pode fazer isso! Não! Eu sou o Brad! Não! Eu sou o Mestre Spider! Ah, tá bom! Bom, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal! E nós vamos agora dar continuidade à nossa série, que é a série do Em Busca dos Heróis! Lembrando que... Nós só encontramos até agora... Bom, a Viúva Negra e o Capitão América, que já perdeu o escudo, está com um osso na mão, que ganhou do Killbone, que é um Pokémon! Bom, se... Olha só ali, gente! Tá muito encapetado aquilo ali! E vamos começar! É hora do Parkour! Meu Deus, eu já caí! Ah, não! Não caí! Vamos lá, gente! Cara, eu tô ficando com f... Eita, preula! Ah, eu tava apertando no S, velho! Nossa, que lixo! Gente, o meu mouse gamer... Ultravioleta! Cheio de... Invocades! Acabou de chegar! E ele é muito irado! Ele acende em todas as cores! Nossa! Meu Deus, o que é que eu fiz? Tá vendo? Ele é muito rápido! Eu não sabia nem o que é que eu tava fazendo, Jesus! Não posso dar dois pulos, não pá... Vai, 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 vai acabar! Vai morrer afogado aqui o desgraçado do... 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 Do Capitão América! Vai, Capitão América! Tu também é muito lerdo, hein! Bom, gente! Vamos lá! Vamos lá! Agora a gente vai pra acertar! Não! Não faz isso comigo! Peraí! Vamos lá! Isto segura! E... Pei! Nós já chegamos! E pei! Vamos lá, gente! Vamos lá que eu tô ficando bom no Parkour! Sai daqui, celular chato! Vai! Vai abusar outro! Eu tô gravando, caramba! Eu sei lá! Não para, gente! Imagina se eu fosse famoso! Vai! Sobe! Aí! Aí! De boa! De boa na lagoa! Olha só! Desce pra engalhar lá, hein! Mas não dá, né? Então vamos seguir normal, né? Pra gente não acananhar nada... E perder o controle! Olha! Olha que eu tô indo legal! Hoje eu tô indo de primeira! Peraí! Peraí! Que já tá acontecendo a merda! Cara! Onde é que tem comida? Sério! Tô com fome! Aí! Cheguei! Aqui não tem... Checkpoint! Vocês lembram que eu dei um pulo que fiquei ali, velho? Será que vale a pena eu fazer isso? Não! Ah! Não precisou dar dois pulos! Ah! Esse parkour vai ser muito fácil, mano! Sério! Vai ser mó fácil! O cara voa, velho! O Capitão América tá voando, gente! Eita! Voa! Não! Não disse que você caiu não, cara! Cara! Esse Capitão América é um burro, velho! Peraí! Deixa eu ver logo... Como que eu pulo... Ah! Tem que pular numa escadinha! Só uma escadinha que tem ali! Que merda, hein! E o cara é ligeiro, hein! Ah! Dá pra fazer um... Batalha de heróis! Então hoje nós vamos ver a batalha entre Capitão América e a Viúva Negra! É! Dá pra fazer uma séria batalha de heróis! É mó massa, velho! Vai! Eu não acredito que eu caí tudo isso, mano! Se eu conseguir segurar naquela escada ali... É! Não consegui! Não consegui! Tudo bem! Aí tipo assim, o cara vai morrer de fome aqui, velho! Vai! Não! Mal tava segurando no shift, velho! Ah! Esse parkour é mó lixo, velho! Não, sério! Esse herói é muito burro! O Capitão América parece que ele nasceu de uma burra! Doze meses de gestação dentro de uma jumenta! Só pode ter sido! Desgraça! O cara tá morrendo de fome, velho! Ele ainda fica errando os parkour, mano! Porque a culpa não é minha! A culpa é dele! Aí, tá! Chegamos! Tá! Tô segurando no shift aqui... De um jeito que vai quebrar o botão! Aí o cara pula e cai! Não, velho! Sério que não tem um salve point aí? Um checkpoint? Check lixo, né? Que na verdade esse checkpoint aqui é uma bosta! Gente, eu vou adiantar aqui um pouco! Só vai parar de acelerar o vídeo aqui! Quando verdadeiramente eu conseguir passar esse parkour, beleza? Então, adianta aí! Tchau, tchau! Saúde! Saúde! Ok! Bom, gente! Acabamos de chegar aqui! Bom, eu tive que botar no Game Mods 1 pra pegar alguma carne, porque, vocês sabem, eu não podia morrer... Não! Não, velho, eu tô com ódio desse Capitão América. Sério, eu acho que eu vou fazer isso só tá anoitecendo, velho, eu não consegui passar esse nível de lixo ainda. Pra que um parkour desse, velho? Agora sim, galera, acabamos de chegar onde a gente tinha acabado de cair. E vocês viram aí, com o vídeo um pouco acelerado, mas que eu consegui realmente chegar aonde eu queria. Agora, deixa eu ver o que tem dentro desse baú. Uau! Nós conseguimos agora o Arqueiro Verde, gente! Ô! O Arqueiro Verde é da DC, velho. Nós conseguimos o Gavião Arqueiro e vamos logo colocar ele. Sai, Capitão de Lixo! Agora vamos lá. Isso, isso e isso. Boas! Vamos ver o que é que a gente pode fazer. Cara, eu joguei uma flecha lá embaixo. Espera. X não faz nada. C também não. Z não. Z, X, C, V. Cara, como assim? Como é que atira? Ah, tem um arco aqui já, velho. Ah, era pra atirar, mano. Vai o arco do lixo. Bom, deixa eu só ver aqui uma coisa. Olha. Olha a minha skin. Muito da hora. Atrás, ó. As flechinhas. Bom, esse é o Gavião Arqueiro. Engraçado que eu cheguei aqui na maior dificuldade do mundo, velho. Na maior dificuldade do mundo. E agora eu não sei pra onde eu vou, meu Deus. O que é que eu faço? Se eu perder aqui... Espera aí, espera aí. Vamos com calma, gente. Vamos com calma. Quando eu chegar no nível 2, eu paro. Não. Mentira! Ele é um lixo. O Gavião Arqueiro é um lixo. Mata, desgraça. Meu Deus, um Creeper. Eu tô apanhando. Tem ladrão aqui, gente. Eu tô apanhando aqui. Essa flecha não é de nada, velho. Caraca, que lixo. Ah, vou matar o ladrão. Tem que matar o ladrão. Vem cá. Vem. Aí, matei o ladrão e ganhei o quê? Ganhei um Rubi. Beleza. Aí, ó. Aí ele também tem uma forçazinha além do normal, né? Bom, pelo jeito esse aqui é o mais lixo que tem dos heróis, velho. Porque nem o arco dele funciona. Eu acho que ele deve atirar bosta. No lugar de flechas. Vamos lá, galera. Vamos lá. Nós vamos ter que voltar tudo agora. Então, mais uma vez, o vídeo vai acelerar. Porque a galera... Sai daqui, ô satanás! Não, é sério que tem um Creeper ali, velho? Gente, tem um Creeper dentro da água. Vem cá, ô Creeper. Aí, matei ele. Sobe, velho! Sai daqui, tu também! Ah, era pra atirar, velho. Vou adiantar, hein, gente? Vou adiantar! Adiantou! 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 Optifine Quer ver? Oh, oh Para aí, ô desgraça Te peguei Eu te peguei Eu te peguei Filho da mãe, velho Eu não entendo como é que um arqueiro, velho Não tem Não pode atirar arco Ah, caraca O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cair aqui de novo Voltar isso tudo Ah, velho Se eu pudesse derrubar ele daqui Não pode Não tem nada aqui para atacar nele Vai embora Pega o beco Vai Mas que lixo, mano Gente, é sério Tem que ir no parco aqui E tem que ser o seguinte Vamos lá Põe no arco Bosta que não atira Flecha Já sabe, né? Vamos lá Vamos lá Meu Deus Eu caí Ah, explodiu o satanás Infeliz Miserável Que atasanou minha vida Pronto Agora pronto Que diabo eu pulo Ai meu Deus Vamos lá Ai meu Deus Vamos abrir o espalpeio Uuuuh Nós chegamos Cheque merda O que é isso? Caiu um bloco ali Não, sério, velho Cara, que pouca criatividade dos caras Nível 5 Agora é o deserto Bom Eu tô doido pra encontrar o outro baú, velho Que eu não tô aguentando esse herói de lixo, não Ah, tem que ser por cima Ou ir por baixo Pronto Agora é um lixo Um negócio desse Como é que pode, velho? Eu quero fazer parkour numa bagun... Tem um baú aqui Tem um baú aqui, velho Vamos olhar o que é que tem aqui dentro Vamos lá, galerinha Vamos olhar agora O que é que tem aqui dentro desse baú Eu não acredito, gente Pelo amor de Deus Eu agora vou ser o Tom Galegão lindo Gostoso Das tetas rosas Uh, por que tem uma banheira aqui? Eu acho que era porque estava muito quente Vamos lá, agora vamos trocar Graças a Deus Deixa eu tirar esse lixo daqui Vocês estão vendo aí que roxinho não é a cor de homem, né? Esse bicho é boiola Então eu boto aqui o capacetezão E já tô com barba E com... E tô loiro, velho Eu já tô loiro Eita, o bicho tem poder demais, hein? Ó, o bicho vai Tchan, 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 tchan Eu sou o Thor Com a flecha na mão Cadê o martelo do Thor, velho? Ah, era pra ter o martelo do Thor Então fica com o osso do Kill Bone Noooooooossa, galera Bom, vamos ver agora os poderes desse moleque Se tem alguma coisa interessante Primeiro eu aperto o C C não faz nada Opa, opa Apareceu um martelo Eu não acredito Caraca, velho Ele vola, bicho O bicho é fodástico, mano Ah, esse nível 5 eu vou tirar de letra, velho Vamos lá Isso aqui é o parkour? Vamo Apelou, velho É um parkour muito fácil, mano Vamos lá Vou destruir esse parkour Não, eu caí Meu Deus do céu Vou ó, desgraça Parkour com o Thor Nossa, eu consegui muito rápido Não, não vale Ah, já cheguei no checkpoint Abrimos Cadê o checklist? Foi aonde? Ah, foi um tijolinho Cara, ele não pula, não O cara aperta pra ele pular Ele dá um voo Vamos ver aqui Olha, ele tem capa, velho Eu solto Para o alto E avante Espera aqui Pelo fim Cara, ele não desce mais não Quando chega essa altura, hein? Vamo lá Vamo apertar agora o shift Ele está caindo É uma lua Não É O Grande Thor Bom, galera Então é isso A gente fica com o segundo episódio até aqui Porque com o Thor foi muito fácil Então hoje nós pegamos o arqueiro roxo Que não é o arqueiro roxo É o gavião arqueiro Que ele é viado O cara tem um arco e flecha Que não atira, velho Primeiro nós pegamos o cara com a flecha E agora nós pegamos o cara loiro De óculos Com O machado Não O martelo na mão É, cara É isso aí Bom, gente Muito obrigado por tudo Se você gostou Deixa seu like Já sabe Olha, já estou vendo outro baú ali, velho Já sei que vai ter um novo herói Então nós estamos juntando aqui os Avengers Os Vingadores E vamos que vamos que vamos Vamos Valeu, galera A gente fica por aqui Fui Tchau Tchau Tchau